Música Saindo a Santo Antônio do Convento A dar o seu passeio acostumado E a procurar num som rezado e lento Um cândido sermão sobre o pecado E andando, andando sempre Repetiria o divino sermão de luz e grande E nem notou que a tarde enjurecia E vinha a noite plástica baixando E andando, visse no monteiro Com árvores de casas espalhadas Que ficava distante do mosteiro Uma légua das cartas, das fichadas E tem um brilho que se vê tão longe E um fraco por haver andado tanto Sem tempo de descansar o bom do mundo Com a resignação de quem é santo Um luar, um luar clarinho que nasceu Num raio desta linda claridade Um luar de Jesus baixo do céu Pusse brincar com o cacau de estrago Porto, uma brilha d'água em murmurentes Juntava o seu murmúrio ao buspear Um luar chinoso, um luar mais alto Iluminava mais E braço d'água Para a fonte de um par de moios Tudo se despeito Ela trazia o mundo a cantaria E lhe trazia um coração no peito Sem despeçarem de que alguém pergunte Trocaram os beijos ao luar tranquilo O menino pôr em ouvir E disse Qual foi o Antônio? O que foi a fonte? Um canto, erguendo a manga do vurel Para tapar o lúdio e a namorada E um fio numa voz doce como o mel Não sei o que fosse E o carro não vi nada Uma risada límpida, sonora Vibrou com o sombredor no caminho E disse Sr. Antônio Ouvir-se agora? Ouvir, senhor Ouvir Ou um passarinho Tu não estás com a cabeça a ver O passarinho a cantar assim E os pobres Pensando como de Lisboa Louco embaraçado Nosso filho, curado com as décadas cardeais A sua saída redentora O menino diz Sergente a mais Que em cima a sua mãe Nossa senhora E voltando-lhe a carinha contra mim E contra a sua morte Em casamento Tomou-se ao colo E acrescentou Vibrou Vere honesto Sonora Vibou E apartamento Calão Regul suppose Vibu ому